Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Venel, 22737. Vamos renovar. Chega dos mesmos. O candidato da periferia, 22737. Vamos juntos nessa caminhada. Meu vizinho do Campo da Tuca, Zona Leste, quero trabalhar para você. Dá para fazer? É só você querer. Vote Charles Guedes, 22111. Militar, líder comunitário e membro do Conselho Gestor de Saúde, criação de creches municipais e valorização da Guarda Municipal. Segurança começa pelo nosso bairro. Ivo, 22360. Fui doméstica, hoje sou funcionária de escola e estudante de sociologia. Pela saúde e educação infantil, não vote em branco. Vote pretinha, 22223. Alex Pulga, 22222. Antônio Ortiz, 22311. Mazola, 22171. Jane Melo, 22722. Calisto, 22000. Mauro Mu, 22123. Lisiane Bernardes, 22333. Luiz Negrinho, 22022. Vera da Saúde, 22300. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou Elias Vidal, presidente do Partido Verde em Porto Alegre. Estou no terceiro mandato, mas nesta eleição não vou concorrer por opção, mas voto e apoio o professor Felipe do Unificado, 43010. Obrigado, vereador Vidal. Sou professor, engenheiro, urbanista e ambientalista. Estudei na URGS, pago por ti. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Professor Felipe do Unificado, 43010. Abraça essa ideia. Vote em quem já defende os animais, o meio ambiente, o direito do consumidor, as minorias e a acessibilidade. Eliane Carmanin Lima, 43019. Eduardo Lima, 43100. Denis Rafael, 43500. Adrian Slasky, 43111. O trânsito de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Meu nome é Altair Alves. Sou presidente regional do PRTB. Vote nos candidatos do PRTB. Vote 28. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. Olá, eu sou o deputado estadual Paulo Borges, presidente municipal do Democratas. E tenho a honra de apresentar a você a coligação Frente Política Cidadã. Preste atenção no nosso programa. Você vai conhecer os candidatos do Democratas, que são sérios, compromissados com o futuro da nossa cidade e com excelentes propostas. Um deles certamente vai merecer o seu voto. Obrigado. Porto Alegre quer saber. Guilherme, eu sei que se tu for eleito, tu pretende lutar pelos bancários e ciclistas. Se realmente tu for eleito, o que tu pretende fazer em relação a eles? Caro eleitor, quero uma cidade melhor para viver. Melhorando a lei de blindagem de agências bancárias, busco mais segurança aos colegas e à população. Criando um plano cicloviário adequado e seguro, integro a bicicleta à cidade. Incentivando ações ambientais sustentáveis, reciclamos mais e geramos mais empregos. Enfim, uma visão mais holística para a cidade. Veja mais no meu Facebook, Guilherme do Banco 25222. Conheça mais candidatos. Renovação na política já. Vote em quem tem a ficha limpa. Vote Márcio Santos 25166. E lembre-se, Santos de casa podem fazer verdadeiros milagres. Deus é fiel. Sou Cláudio Conceição. Quero implantar a Secretaria Antidroga. Povo de Deus, declare isso na hora de votar. Porto Alegre é de Jesus Cristo. Cláudio Conceição 25677. Sou chefe de cozinha, escritora e atriz. Amo tudo o que faço e com a mesma paixão quero defender a sua causa. Vote Layla Seller 25955. Porto Alegre me conhece. Luto permanentemente pela liberdade do comércio, na defesa do contribuinte e nos direitos do consumidor. Pujão 25625. Com a garra que sempre tive dentro de campo, vou dar um cair na desigualdade. Conto com o teu voto. Vote Dinho 25005. Coligação Frente Política Cidadã. Vote nos vereadores do PTB. Sou o bombeiro Lauro Santos 14193. Competência e seriedade a serviço da comunidade. 14193. O número do bombeiro. Atenção motociclista. Sou o Galdério. Conto com o teu voto. Para colocar em prática o paramédico motociclista. E criar a motovia nas principais avenidas. Vote Galdério 14017. O povo trabalhador merece muito mais atenção do governo. Sou Marques Paulista, 14400. O meu compromisso é com a comunidade. Sou Mary Mendes, candidata vereadora. Há muito tempo luto pelas causas sociais. Saúde e segurança. Sim, nós podemos. Mary Mendes, 1410. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Juntos, implantaremos a educação em tempo integral em toda a rede municipal. Sou o Paulinho da Escola Aberta, 14191. Sou o Paulo Jorge, 14022. Na Grande Cruzeiro, eu represento a criança, o jovem e o adolescente. Vote 1422. Salve Jorge! Sou policial civil formado em direito e treinado em táticas especiais de combate à criminalidade. Vou trabalhar pela sua segurança e da sua família. Rafa Oliveira, 14555. Como líder comunitário, sempre lutei pelos interesses da minha comunidade. Como vereador, lutarei e farei muito mais por Porto Alegre. Vote Beto do Colosso da Lagoa, 1460. Vote nos vereadores do PTB. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Minha bandeira é a segurança urbana. Para fazer mais, para fazer melhor. O porto-alegrense merece mais segurança. Por uma Porto Alegre mais segura. Sou o delegado Clayton e acredito que tudo que é social e humano interessa a causa da segurança pública. Confie, delegado Clayton 12035. Você é livre para escolher o seu representante. Estou me colocando à sua disposição, com coragem e fé, para trabalhar em defesa da família. Luísa Neves, 12323. Que Deus os abençoe e que vocês votem corretamente. Sou o Buchecha Bom Jesus, número 12470. Se não votar no Buchecha, depois não desqueça. Venha comigo, vamos juntos fazer a diferença. Nessas eleições, vamos renovar mais educação e cultura. Vote para Paulo, 12 mil. Sou Belina Jordão, 12214. Sou candidata a vereadora. Vou lutar pela educação, habitação e área social. Belina Jordão, 12214. Vamos fazer mais pela saúde de Porto Alegre. Melhorar o atendimento médico hospitalar e dar maior assistência a idosos. Vote saúde, 12222. Porto Alegre melhorou e vai melhorar muito mais. Por isso, não te engana, vote no banana. Vereadores do PP. Sou o vereador Nêder. E nesse mandato encaminhei 1720 demandas populares e fiz 135 projetos de lei. Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade. João Carlos Nêder, 11633. Sou Vilela, fui prefeito de Porto Alegre e minhas obras são conhecidas. Parque Marinha, corredores de ônibus, os lotações, o Centro Municipal de Cultura e o BRIC da Redenção. Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade. Vote 11111. A dor não tem hora para chegar. O certo é que chegará. Chegando, é vital buscar assistência médica. Linha Saúde, 24 horas é a condução. Linha Saúde, o ônibus da sua saúde. Vote Paulo Poulos, 11225. Sou professora municipal da Restinga e um dos meus projetos é o aumento de vaga nas creches municipais. Com cotas para municipários, dando tranquilidade às mães trabalhadoras. Vamos todos juntos por amor a Porto Alegre. Em 2012, vote 11012, professora Jerusa. E aí, tranquilo? Eu sou o professor Marcelo, formado em Administração, com mestrado em Política Internacional. No dia 7 de outubro, vote pela Segurança, Cultura e Educação. Na Parada pela Renovação, vote Marcelo Rémião Franciose, 11125. Olá, eu sou o Vitinho. Trago comigo a Renovação da Juventude. E vou trabalhar para que todas as comunidades tenham acesso a uma vida mais digna. Teatro nas escolas e uma cidade de baixa livre. Conto com o teu voto. A mudança está em nossas mãos. Se liga, dá para mudar. Vitinho, 11789. Vereadores do PRB. Eu sou Nelson Neves. Utarei por aquilo que os porto-alegrenses mais precisam. Saúde e segurança. Para vereador, vote 10, 1, 2, 3. Valdir Canal, 10, 300. José Freitas, 10, 700. Arnaldo Bec, 10, 100. Tia Jacira, 10, 7, 7, 7. Pessoal. Olha, eu venci muitas lutas e perdi várias outras. Mas uma que perdi e não me conformo é a da CPI da corrupção na saúde que impediram de acontecer. Só o Instituto Solos deu um rombo de mais de 10 milhões na saúde. Mas eu não desisto e garanto que essa luta vai continuar. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Sou a professora Neiva Lazzarotto. Luto por investimento em educação e pelo piso salarial. Por que dinheiro tem? 50, 5, 4, 3. Auxilo Boca de Lato. Pela participação popular em decisões de Porto Alegre. Sou o Toco da Glória. 30 anos de luta comunitária. Peço teu voto. 50, 5, 50. A bancada do nosso pessoal votou contra o aumento indecente do salário dos vereadores. A justiça nos deu razão e caçou essa vergonha. Chega de privilégios. Vota a Fernanda, 50, 500. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Em Porto Alegre, as políticas de incentivo à cultura são cada vez mais regidas pelo interesse capitalista. Primeiro, a indústria cultural se apropria da cultura crítica da população. Depois, transforma-a em um produto alienante e vende para a própria população. Nós, do PCB, defendemos a elaboração, a decisão e execução de políticas públicas feitas de forma direta, através de conselhos populares organizados nos bairros ou comunidades com total liberdade de manifestação. PSTUCS A violência contra os homossexuais é uma triste realidade no país e também em Porto Alegre. Defendemos a aprovação do projeto de lei 122, que torna crime a discriminação e a violência contra gays, lésbicas e travestis. Pelo direito de amar e ser feliz. Queremos o teu voto para defender essa luta. Para a vereadora, vote Vera Guaço. 16, 1, 2, 3. Nas escolas públicas, faltam professores, funcionários, classes, cadeiras e os quadros com giz ainda são uma rotina em pleno século XXI. Mais verbas e autonomia para investimentos nas escolas, para garantir condições de trabalho para os educadores e a qualidade da educação. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Durante o governo de Eda Cruz, minha mãe, estive à frente de diversos projetos que melhoraram a vida de muita gente. Como vereadora de Porto Alegre, vou fazer ainda mais pela cidadania, pela saúde, pela educação, por melhores serviços. Conto com a tua confiança e com o teu voto. Tarsila Cruz, 45456. Sou Cláudio Franzen, professor de educação física e campeão mundial. Trabalho com crianças e adolescentes para a diminuição da violência e das drogas. Apoio a cultura e a dança. Maior cuidado aos portadores de necessidades especiais, Parkinson, Alzheimer e terceira idade. O esporte e educação como solução. Franzen, 45100. O bom pastor cuida de suas ovelhas. Eu quero ser o pastor da nossa comunidade. Vou trabalhar por vocês, crianças, jovens, idosos e pelas famílias e também pelos animais. Giordano, 45222. Confirma, 45222. A política atual não desperta nenhum entusiasmo. No entanto, se nada for feito, nada vai mudar. Podemos pouco, mas se começarmos a fazer algo, certamente nossos filhos herdarão um país melhor. Animado por esse sentimento, decidi colocar meu nome à disposição do cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado pelo teu voto. Isaac Sprins, 4511. Ei, você aí! Chegou a hora de renovar. Eu sou o Júnior, a voz da comunidade. É para vocês que estou aqui para ser a sua voz na Câmara de Vereadores. E lutar por quem precisa de verdade. Está na hora do nosso povo saber usar o seu voto e votar em gente da gente. Para vereador Júnior, a voz da comunidade, 45123. Agora sim, a nossa comunidade vai ter vez. Já se sentiu como eu? Decepcionado com a política? Enganado? Assaltado com tantos impostos? Então, vota no palhaço. O número do palhaço, 44222. Estou aqui para pedir o apoio à união das comunidades, para junto conquistarmos o que até hoje não foi feito. Também quero pedir o apoio das ONGs e a todos os envolvidos em proteção aos animais. E assim conseguimos melhores condições de atendimento para eles. Sou o Paulo Salazar, 45000. Sabino, 45855. Vamos fazer uma Porto Alegre mais humana com a implantação de lucros profissionalizantes de jovens e adultos e a inclusão social de moradores de rua e fazer valer a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Para isso, conto com o seu voto, Sabino, 45855. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no trabalhador. Abel Flores, 1318. Com este governo, não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote Adesir, 1321. Pior que está, a saúde não vai ficar. Vamos construir uma cidade acessível, inclusiva e que respeite os direitos humanos. Uma cidade com voz e vez. Para fazer a diferença, professor Adius, 13333. Eles estão comigo, e você? A mudança começa na comunidade. Melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer. Regulação com diária. Qual a gestão da cultura. Sou o Ayrton Missioneiro, 13064. Levei para Canoas o sistema detector de tiros. E reduzimos em 50% os homicídios. Vou fazer Porto Alegre mais segura. Alberto Koptik, 13021. Sou Alberto Terres, assistente social, municipal e militante da saúde, habitação e assistência social. Estas são as minhas lutas. Peço teu voto no 13100. Dia 7 de outubro você tem a escolha. Vote certo. Vote Aline, 13777. Uma mãe defesa de todas. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Sem saúde não há vida. Muito menos carnaval. Vote urso. 13555. Sou o Antônio Matos, pela assistência social e educação do ensino infantil na universidade. Pelo herói serviço dos postos de saúde na cultura, investindo em atividades centralizadas. 13713. Uma vida dedicada às comunidades. Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre. Vote 13456. Benedito Saldanha, conta comigo. Sabemos fazer de Porto Alegre uma cidade de todos. Defendo a melhoria na saúde, na segurança e a qualidade das águas. Estou preparado para continuar a luta com seriedade e competência. Toda esquina 13001. Sou Carol Seger, mãe e universitária. Não precisamos de novas leis. Queremos mais fiscalização e atuação para a construção do bem comum. Vote 13131. Sou o Cristiano, delegado do Assinto de Saúde. Vou representar os deficientes que são discriminados dentro das empresas. Queremos igualdade. Cristiano, 13010. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. Sou o Sargento da Brigada. E vou combater as drogas, a criminalidade, a violência contra a mulher com mais segurança para a comunidade. Sargento de Ógenes, 13275. Carteiro, Carteiro, Carteiro. Vamos entregar em outubro uma boa notícia para Porto Alegre. Vote em gente da gente. Eder Carteiro, 13025. Sou o Beta do PT. Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado. Não espere que a política mude. Mude você. Beta 13441. Cabelo, vote em ideias novas. Vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade. Jair Bueno do Cabelo, 13033. Sou formada pela luta, por isso quero ser vereadora. Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos. Vote Sarai 13655. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Transporte coletivo de qualidade é o ponto inicial para melhorar a mobilidade urbana. Porto Alegre exige cobertura em todas as paradas de ônibus. Pasta de segurança elevada ao nível da calçada. Mais postos de recarga do TRI. Horário dos ônibus controlados por GPS. E acesso universal em toda a fraca. Vamos juntos construir a cidade que queremos. Faltone Proença, 54054. Sou candidato a vereador do PTC. Para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade. Becker 36777. Vote nos vereadores do PMDB. Mais do que ninguém eu posso afirmar. O trabalho do prefeito é muito melhor quando conta com o apoio de uma bancada que luta por sua cidade e por sua gente. Vote nos vereadores do PMDB. Lidson Bassani, 15.001. Dignidade para o idoso, respeito ao funcionário público e as atividades religiosas. Vote Bassani, 15.001. Doutor Lindomar, 15.00444. Para a saúde avançar, agora é para vencer. Agora é Doutor Lindomar, 15.00444. Luiz Severo, 15.00234. Como coordenador do Procon, impedimos a comercialização de produtos importados contaminados. Somos pelo desenvolvimento sustentável. Bichinho, 15.00836. Bairros, vilas e ilhas. Eu sou o bichinho, aquele do Água Certa. Em 7 de outubro, vote bichinho, 15.00836. Márcia Sigal, 15.001. Sigam-me na educação, na construção e na politização da mulher. Vote legal, vote Márcia Sigal. Márcio Carris, 15.00537. Sou rodoviário, militante do movimento negro, articulador de várias políticas sociais junto à comunidade Porto Alegreza. Vote Márcio Carris, 15.00537. Maria Antonieta Felipeto, 15.001. Se você quer uma política honesta, com respeito à saúde e segurança, vote Márcia Antonieta Felipeto, 15.001.115. Lourdes Sprenger, 15.001. Animais, uma questão de saúde pública, abandonos, maus-tratos, superpopulação. Vamos avançar. Animais não votam, nós votamos por eles. Maria Salete, 15.222. Políticas públicas para portadores de neurolesão. Este é o meu compromisso. Maria Salete, 15.002.2.2. Marília Fidel, 15.00679. Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel, vote Marília Fidel, 15.00679. E vem comigo. Michele Vilges, 15.00551. Acredito na política e quero que você também acredite. Vamos construir a Porto Alegre que nós queremos. 15.00551, Michele Vilges, vem para o meu mundo. Glória Cristal, 15.0024. E aí, gurias? Pela criminalização da homofobia, vote Glória Cristal, 15.0024. Doutor Ney Psiquiatra, 15.00432. No combate ao crack, Porto Alegre de cara limpa. Osmar Goy, 15.0020. Mais agilidade e atenção na execução dos serviços solicitados pela população. Vote Goy, 15.0020. Osório Queiroz Júnior, 15.0011. Sou arquiteto e urbanista e vou dar atenção especial à circulação das pessoas. Desperte o pedestre que vive em você. Vote 15.0011. Degato, 15.888. Quem planta educação, colhe sabedoria. Degato, 15.888. Doutor Isaura, vovó divina, 15.00149. Para ampliar meu trabalho pelo adolescente e pelo idoso menos favorecido, vote Isaura, vovó divina, 15.00149. Ana Bombom, 15.0067. Sou cuidadora de idosos. Quero levar o meu projeto para a Câmara. Ana Bombom, 15.0067. Otalício Júnior, 15.0015. Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico. Vote Otalício Júnior, 15.0015. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Agora é João Derli vereador. Meu novo desafio é fazer uma Porto Alegre de todos. Com participação e criatividade. Para dar o Ipom na velha política, peço o teu voto. Sou João Derli, 65100. Dediquei minha vida à saúde como um direito humano. Como farmacêutica, afirmo. Saúde em Porto Alegre será prioridade de verdade. Jussara Coni, 65165. Estamos juntos pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto. Eu sou o Maroni, 65656. Faça parte dessa família. Por uma Porto Alegre mais justa. Ney Miller, 65065. Chegou a hora. E agora é Tite. Vamos substituir o toque de recolher pelo toque de circular. Meio passe todos os dias e parques iluminados. Sou Tite, 65651. O esporte é um meio de inclusão social e qualidade de vida. Fabiano, 65777. Meu amigo eleitor, meu irmão em Cristo. Defenderei os princípios cristãos. Vote gauchim de Deus, 65051. As escolas infantis de Porto Alegre funcionam em dois turnos. Queremos o terceiro turno para as mulheres trabalhadoras e estudantes deixarem seus filhos. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba, embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Porto Alegre precisa sair da mesmice. É hora de inovar. Rodrigo Chagas, 65678. Porto Alegre não tem política de rede nem projeto pedagógico na educação. Chegou a hora de mudar. Silvana, 65655. Política, honestidade e respeito. Chimia, 65666. Regularizar e urbanizar as vilas da cidade. Informatizar a saúde e acabar com as filas. Vote Jefferson, 65365. Vote Fernando Lemos, 65865. Sou guarda municipal do DMAI. Na Câmara, quero lutar para ampliar as conquistas dos municipários. Vote com segurança. Alexandre, 65021. Pelo fim das filas na saúde, Andressa, 65006. Como agente político na Zona Sul, fiz grandes obras e serviços saírem do papel. Cadê o Paraguaçu, 65234. Oportunidades para quem precisa. Luiz Gordo, 65444. Chega de promessas. Mande tuas ideias. Vote Pedro Valim, 65156. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar, promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo, Taciso Frecha Negra, 55007. Bernardino, sim, 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 sim. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Não sendo vereador, sou autor do projeto de lei de iniciativa popular para elevar recursos aos líderes comunitários e creches. Com o teu voto vou fazer virar lei. Paulo Bica, 55123. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 5566. Juntos por uma Porto Alegre melhor. Ana Castelan, 55155. Candidatos a vereador do PSC. Sou enfermeira comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor. Vem comigo você também, Márcia Castro, 2120. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jairus Maciel, 200001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Cris Lombardi, 17310. Uma criança que recebe maus tratos e desrespeito hoje jamais dará bons frutos amanhã. Com teu apoio estarei na Câmara lutando contra a violência infantil e a exploração do menor. Vote Cris Lombardi. Rogério Fraga, 17023. Sou estudante de Direito na PUC e presidente da Juventude do PSL. Luto a favor da educação e contra as drogas. Implantação de cursos técnicos e o turno integral no ensino municipal. Vote Rogério Fraga, 17023. Professora Wanda, 17773. Alasão, 17012. Não esquece, dia 7, vote 17. Te peço licença para pedir o teu apoio aos candidatos a vereadores e vereadoras do meu partido, o PSB. Vote nos candidatos do PSB. Quero fazer a diferença na Câmara e defender meu projeto das hortas comunitárias. Sustentabilidade e educação infantil são as minhas prioridades. Lourdes da Lomba, 40,040. Ferronato, 45,40. Jair Silva, 40,100. Jorge Correia, 40,114. Fui o primeiro cabeleireiro vereador. Contruí com a regulamentação das profissões da beleza. Criei cursos profissionalizantes, após cotismo nas escolas e a castração gratuita de animais. Marcelo Quiodo, 40 mil. Leonardo Mesquita, 40,080. Lili Fagundes, 40,010. Serginho Neglia, 40,940. Eleger um dos nossos nessa eleição. Eu sou Manu Oxi e meu número é o 40,456. Lourdes da La Corte, 40,140. Magda Santos, 40,667. Ando por nossa cidade todos os dias e conheço seus problemas. Luto por cultura e educação sem discriminação. Manoelzinho Carteiro, 40,886. Moranguinho da Habitação, 40,240. Neizinho do IAPI, 40,007. Olá, colegas vigilantes e comunidade Sanjutas Tadeu. Pelo reconhecimento da nossa profissão e pelo esporte como inclusão, vote Marcão, 41,2,3. Norminha Duval, 40,029. Coronel Fraga, 40,999. Olga, 40,700. Transforme sua indignação em ação. Então vamos juntos renovar. Marca de Souza, 40,777. Patrícia Rodrigues, 40,722. Paulinho da Farmácia, 40,959. Vote nos candidatos do PHS. Uma Porto Alegre humana, dinâmica e moderna, voltada para o trabalhador, empreendedor e suas famílias. Roberto Teva, 3111. Angela Caster, 31031. Elida Zona Sul, 31333. Jorge Carlos, 31331.